Não rezo mais Há muito tempo Não acredito em soluções Fáceis, fáceis Quando eu era criança Uma quase me uniu Mais de uma vez Tem vezes que não dá pé Peço que aguarde Quem sabe Ter mais um pouco de coragem Fáceis, fáceis Nós não sabemos de nada Dizendo saber Meu nome é O mesmo do meu avô Cada um que guarde e resguarde É preciso ter coragem São as novas rugas O que devemos celebrar Quando eu era criança, um mar Quase me envolvido mais de uma vez Tem vezes que não dá pé Quando eu era criança, um mar Quase me envolvido mais de uma vez Tem vezes que não dá pé É, é, é É, é É, é É, é É, 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 é, é